Tudo bem, eu ainda estou transmitindo, eu estou cuidando das duas salas, aí eu vou transmitir agora a apresentação do professor Carlos Minholli, mas aí no final eu mando, aí você me fala que eu mando, tá? Eu vou transmitir agora a apresentação do professor Carlos Minholli, eu vou transmitir agora a apresentação do professor Carlos Minholli, obrigado, Micheli e todo mundo da organização, vocês podem me ouvir? Tudo bem? Eu agradeço aos organizadores por me convidarem para esta interessante conferência, eu vejo aqui no Brasil a organização do conhecimento é um campo muito ativo, muito produtivo, e também é bom que eu tenha sido convidado para falar sobre um dos meus tópicos preferidos, acho que eu deveria compartilhar a minha apresentação, espero que vocês estejam vendo a minha apresentação agora, está tudo bem, vocês estão vendo? Eu não consigo escutar ninguém aqui, espero que vocês conseguem me ouvir, porque eu não consigo ouvir ninguém aqui do meu lado, então posso prosseguir? Só por garantia. Nós vamos falar sobre a metáfora dos níveis de realidade, então isso é um modelo geral que pode ser interpretado de muitas formas, como nós veremos. a ideia é que o nosso mundo, os seus diferentes aspectos do mundo, ele é feito de diferentes aspectos, mas esses aspectos não são independentes, eles estão em uma série, como os degraus de uma escada, em uma série de níveis. Então, isso é uma metáfora gravitacional também, porque você não pode ter o segundo degrau, o terceiro degrau, se você não tiver o primeiro, é claro. Então, se você tira o primeiro degrau, os outros vão desmontar. Então, isso significa que todo nível depende dos níveis anteriores. E da mesma forma, é diferente dos níveis que o precedem. Então, essa metáfora dos níveis, ela tem uma história muito longa. A gente pode voltar nessa ideia até os filósofos gregos, Platão, Aristóteles, Platinos. Na Idade Média, essa ideia era chamada de escala naturae, a escada da natureza, ou a escada da existência, como nós podemos ver nesse exemplo aqui, nessa ilustração. e também você tem a ideia de uma grande cadeia de existência. E, na Idade Média, existe uma implicação de valor nessa ideia, essa metáfora, porque alguns filósofos, na filosofia cristã, o corpo, a matéria, estão conectados à Idade Pecado. Então, para você melhorar, para você conseguir a salvação, você teria que ir em direção à alma e subir os níveis em direção a Deus. E é claro que o degrau mais alto nessa escala seria Deus. E Deus apenas. Então, subir para degraus mais altos seria subir para valores mais altos. Isso, é claro, isso é uma interpretação dessa metáfora da escada. que está ligada à cultura medieval. Mais tarde, a ideia foi temporalizada, especialmente no século XIX. E isso é explicado num artigo da Encyclopedia of Knowledge Organization da ISCO. Então, a nova ideia era de que quanto mais altos os degraus, eles são mais evoluídos. Então, do ponto de vista de biologia, por exemplo, do ponto de vista de Lamarck, que era um teórico da evolução, antes do Darwin, ele lista os animais numa série de degraus. Então, pólipos, acima disso, vermes, depois insetos, moluscos, peixes e répteis, pássaros e mamíferos. É claro que essas são categorias da biologia do século XIX, mas a ideia é de que cada degrau desses é um degrau na evolução, um degrau acima na evolução. Hoje em dia, a biologia é mais neutra. Você tem uma série de degraus, você tem muitas ramificações da evolução dos organismos e essas ramificações têm a mesma importância. Então, a evolução caminha em várias direções. Julian Huxley, que também é um biólogo agora já do século XX, ele fala sobre graus na biologia moderna. Então, ele ainda diz que, por exemplo, os mamíferos, eles têm um nível mais elevado de organização não é um julgamento de valor, mas é uma visão mais, uma visão de que eles atingiram mais em termos de organização do organismo. eu estou tentando falar mais devagar por causa da interpretação, eu agradeço pela interpretação. no século XIX, nós também temos filósofos, incluído Augusto Comte e Herbert Spencer, que discutiram a evolução como uma filosofia. isso também está relacionado à ideia de níveis. E daí você tem filósofos menos conhecidos no início do século XX, como Samuel Alexander, Conway Lloyd Morgan, George Conger e outros. E eles apoiam uma ideia que é chamada de emergentismo evolucionário. tudo que existe no mundo evolui e os novos tipos de objetos, os novos tipos de vida e mente e de sociedade e por assim em diante, eles imergem a partir dos níveis pré-existentes. Então, nós temos essa ideia basicamente. alguns anos mais tarde, você tem a ideia de níveis integrativos introduzida por Joseph Needham, que era um bioquímico, mas que também se tornou um historiador da ciência, especialmente da ciência chinesa. Então, ele tinha interesses muito amplos. e numa conferência ele propôs essa ideia dos níveis integrativos como uma reavaliação da ideia de progresso. Então, agora, ele não estava interessado em visões religiosas, ele estava interessado na ideia de progresso para a filosofia geral, na filosofia geral do progresso. E o termo níveis integrativos também foi adotada pelo psicólogo James Fabelman e pelo psicologista, psicólogo de animais Schnella e por outros. E esse termo foi formalizado no artigo importante em que ele tenta estabelecer os princípios de acordo com os quais, por exemplo, os níveis inferiores existem mais exemplos, por exemplo, existem mais exemplos de níveis inferiores do que de níveis superiores. Então, existem mais átomos do que animais no mundo. e os níveis mais altos também dependem dos níveis inferiores para a sua existência e aí por diante. Então, Fabelman tentou produzir uma teoria mais sistemática dos níveis integrativos. inferiores. O princípio básico é de que os níveis superiores dependem dos níveis inferiores. Você não pode ter animais sem moléculas, você não pode ter moléculas sem átomos e assim por diante. Então, existe uma dependência, mas ao mesmo tempo os níveis superiores eles têm novas propriedades que surgem. Por exemplo, organismos vivos, eles têm metabolismo, eles têm o estado de vivo ou morto, então você não pode dizer que uma molécula tem um metabolismo ou que ela envelhece ou que ela está morta ou viva, ela não tem essas propriedades. Então, existem propriedades que são exclusivas dos níveis mais elevados. Então, existe, é claro, os níveis mais básicos eles são importantes porque você não pode ter nada sem a existência desses níveis básicos, mas ao mesmo tempo quando um novo nível vem a existir, ele também tem influência sobre os níveis inferiores que estão abaixo dele. Então, por exemplo, nós sabemos muito bem infelizmente que os vírus eles podem afetar a nossa sociedade, a nossa cultura, então nós temos que ter o nível dos vírus e você tem o nível da comunidade e da política, mas ao mesmo tempo as decisões políticas, a ideologia política, que é uma coisa que acontece num nível mais elevado, pode afetar a vida, por exemplo, indiretamente, você pode ter mais ou menos pessoas morrendo por causa de decisões políticas, então, então isso é chamado de causação descendente, como o termo foi dado pelo Donald Campbell no século XIX, então existe uma relação de baixo para cima, mas também uma relação de cima para baixo, mas as relações não são as mesmas, então não existe simetria, essa é a ideia básica, então nós vimos que nós vimos os níveis, a ideia de níveis de acordo com vários filósofos, vários filósofos de língua inglesa, mas também existe uma tradição importante no mundo que fala alemão, particularmente o filósofo Nikolai Hartmann, que é um filósofo alemão, mas ele nasceu em Riga, que hoje é na Letônia, ele é de uma família báltica alemã, e ele estudou com Heidegger, mas ele tem uma filosofia pessoal muito diferente da de Heidegger, e ele estava especialmente interessado no que ele chamava de ontologia, ontologia no sentido filosófico, então Hartmann diz que o que ele chama de ser real, a existência real, é estratificada, ele usa uma terminologia do idealismo alemão tradicional, mas muitas ideias são similares àquelas dos filósofos ingleses, ele disse que você tem vários estratos de realidade e cada estrata corresponde a um nível diferente e tem diferentes categorias, então você tem matéria e vida que são os níveis mais baixos, você tem espaço, você pode ir para cima e para baixo, para a esquerda e para a direita, você tem seres vivos, mas o nível seguinte que é o da mente, existe um nível que ele chama de espírito, eles não são níveis espaciais, na sua mente não existe esquerda, direita, para cima e para baixo, então os níveis têm categorias diferentes, de espaço, de tempo ou outras categorias importantes, elas não existem igualmente em todos os níveis e os níveis podem ser distinguidos pelos seus conjuntos de categorias, é claro que isso você tem conceitos filosóficos muito complexos, nós estamos só dando uma ideia por cima aqui de como essa ideia de níveis foi desenvolvida por diferentes pensadores, então os níveis cobrem tipos muito diferentes de tradições filosóficas, abordagens filosóficas muito diferentes, os filósofos ingleses, os filósofos de língua inglesa, eles enfatizam o mundo material, alguns deles eram filósofos materialistas realmente, então você frequentemente ouve que a ideia de níveis ela é boa para organizar as ciências naturais, física, química, mas não para organizar as ciências humanas, por outro lado Hartman trabalhou extensivamente nos níveis do que ele chamava de espírito, que são os níveis que ele dizia para esta cultura basicamente, ele não é um filósofo religioso, então o espírito para ele é simplesmente o nível da produção cultural humana, nós podemos ver isso nessa na série de classes principais da ICC da Dauberg, o falante anterior falou sobre as categorias de Dauberg, então isso aqui também está ligado ao esquema geral de classificação dela, o ICC, então se nós observarmos essas nove classes principais aqui, nós temos a forma, a matéria, a cosmos, a biosfera e assim por diante, mas também tem as ciências sociais, a parte das humanidades, a economia, a área societal e também as humanidades, uma parte da ciência da informação, uma parte cultural e assim por diante, então Dauberg aplica a ideia de níveis também para as humanidades, porque ela constrói as ideias dela a partir de Hartman e de Feibelman, uma outra ideia comum é de que a ideia de níveis é uma ideia positivista ou materialista, como eu já disse, mas também existem outros pensadores de tradições diferentes do materialismo, então, por exemplo, Ian Smuts, eu acho que ele era sul-africano no século XX, ele é um holista, ele diz que nós deveríamos focar no todo e não nas partes, então, com certeza, ele não é um materialista, nós temos inclusive um pensador cristão moderno, o jesuíta, o geólogo jesuíta Pierre Teilhard de Chardin, que tem uma ideia de níveis e de evolução, e ele lista essa sequência de cosmogênese, biogênese, noogênese e cristogênese, e o ponto ômega no fim desse processo de evolução, que é claramente conectado a Deus, então, ele não é de forma alguma um filósofo positivista. E ainda assim, uma outra abordagem diz respeito aos níveis de conhecimento, então, até agora eu falei sobre níveis ontológicos, os níveis das coisas que fazem parte do mundo externo, mas nós podemos também considerar os níveis na nossa forma de entender o mundo, níveis na epistemologia agora. Então, em anos recentes, isso foi feito por Kleinberg, que propôs aplicar esses níveis de conhecimento aos sistemas de organização do conhecimento. Partindo de Piaget, Kohlberg e outros autores, que são listados aqui, você pode ver que tem níveis como nível 1, sensório-motor, pré-operacional, nível 3, operacional, nível 4, operacional-formal, então, isso são formas pela qual a mente das crianças e dos adultos, das pessoas, pode compreender coisas e entender coisas. Então, você tem a ideia dos níveis aqui. Eu mencionei que os níveis podem ser aplicados à organização do conhecimento por muitos autores, porque eles são uma forma de categorizar o mundo. Então, quando você precisa de classes, de principais classes de coisas, os níveis são uma boa opção. eles são uma opção interessante. E aqui tem uma lista de autores do último século que aplicaram a ideia de níveis à organização do conhecimento, incluindo o Roger, que, na verdade, é do século 19, mas vocês sabem, ele é o autor do Tessauros, de linguística, que inspirou mais tarde o Tessauros de organização do conhecimento. O Tessauros de Roger é organizado em ordem alfabética, é claro, mas uma adição posterior de 1911, que está disponível na Wikipedia, também está organizada por categorias ou classes sistemáticas. E se a gente observar essas classes, elas são basicamente níveis, os níveis principais. não é o que o Roger dizia, mas eles são níveis. Outro teórico importante é o Richardson ou Brown, o autor da Subject Classification, e Brown diz que, basicamente, uma série de classes básicas seria matéria, vida, mente, e daí registro, de acordo com Brown. Então, esses são níveis principais, níveis importantes, que podem ser aplicados para classificação. O Richardson não foi autor de uma classificação, mas ele escreveu um livro importante sobre classificação. Você tem o Bliss, que produziu a classificação de Bliss, que é, basicamente, dividida em níveis, e ele se baseia em muitos filósofos, especialmente Comte, e ele chama as suas classes de gradação. mas como foi reconhecido posteriormente pelos editores dessa classificação, essa série é a mesma série de níveis dos níveis integrativos. Os autores da classificação do CRG dos anos 60, eles receberam dinheiro da OTAN para produzir um novo gênero, um novo esquema de classificação, e esse esquema de classificação foi formalmente baseado na ideia de níveis integrativos de Needham e Feibelman. Infelizmente, esse esquema de classificação nunca foi terminado, mas ele inspirou outros esquemas, incluindo o meu. Você tem outros criadores de classificações nos anos 70 e 80, desculpa, nos anos 80 e nos anos 90. Você tem Wohlin, que é sueco, Martin Schiele, que é alemão, Spakov, na Rússia, que também produziram classificações gerais, basicamente seguindo essa ordem de níveis, de classes, classes principais ou níveis. Nós vimos na ICC de Dauberg, que também é baseada em Hartmann e Feibelman, e nós temos a nossa classificação de níveis integrativos, que também é uma tentativa de continuar o trabalho do Classification Research Group. As classes são diferentes, mas a ideia básica está lá, especialmente porque nós tentamos listar fenômenos e não disciplinas. De qualquer forma, todas essas classificações são baseadas na ideia de níveis, de uma forma ou de outra. então, como você pode aplicar a ideia de níveis a sistemas de organização do conhecimento? Tem várias maneiras de fazer isso. Então, nesse artigo aqui de 2010, eu argumento que existem três princípios básicos. você tem níveis, você tem tipos que são hierarquias e você tem facetas. Você pode pegar os níveis e depois organizar cada um dos níveis por facetas, como nessa figura aqui, ou você pode fazer o oposto, você pode começar com facetas e daí dividir as facetas em tipos e níveis. Isso acontece em tesauros, normalmente. De qualquer forma, os níveis podem ser usados como um princípio estruturador de um sistema de organização do conhecimento. Então, essa é a nossa classificação de níveis integrativos, só para vocês terem uma ideia de como ela é apresentada no repositório Bartok. Existe também um website especializado ILC que lista as mesmas classes. E é claro, cada classe principal, por exemplo, línguas, que é o R aqui, nessa versão aqui, que eu acho que é a segunda versão, a segunda edição. línguas, as línguas são divididas em duas classes, línguas podem ser indo-europeias, e essas, por exemplo, são divididas em línguas românicas, isso é uma hierarquia normal de classes, mas a sequência de classes principais é uma sequência de níveis. e nós recentemente publicamos Eu acho que nós ouvimos toda a ideia geral sobre o que são níveis, mas a definição exata não é fácil. Então, por exemplo, nós frequentemente pensamos, tudo bem, um nível mais elevado é um nível mais recente também, na evolução das coisas. Mas também é verdade que os níveis mais inferiores eles continuam mudando. Então, por exemplo, como nós sabemos, infelizmente, novos vírus, novas variedades de vírus continuam a aparecer, mesmo quando a gente já tem organismos mais desenvolvidos. então, os níveis inferiores eles também são importantes para os outros. Uma outra ideia é de que os níveis mais elevados eles são mais evoluídos, como Lamarck dizia. Ok? Às vezes isso é verdade, mas isso não significa que mais evoluído signifique mais valioso necessariamente. Então, lojinhas de... Elas são socialmente mais importantes, socialmente mais ricas do que shopping centers, mas nós, em geral, nós podemos concordar que os grandes shoppings perderam algo que existia nas lojinhas menores de varejo. não existe a ideia de progresso do Nidham, não está sempre lá, não é sempre o caso. E, finalmente, existe a ideia de que os níveis mais elevados eles são mais complexos do ponto de vista de evolução, como os organismos são organizados, ou entidades mais complexas estão presentes nesses níveis, mas também é verdade que a evolução às vezes ela traz simplificação e não complexificação. Então, animais que vivem em cavernas, eles frequentemente se tornam cegos, eles ou perdem a pigmentação, como esse animal na ilustração aqui, e também animais que se tornam parasitas. Eles se tornam mais simples do que os organismos no que eles se basearam, porque é mais conveniente para eles ter um estilo de vida parasita. Eles perdem alguns órgãos que eles tinham. Então, a evolução nem sempre implica em complexificação. Ela não vai sempre na mesma direção. E os biólogos sabem desse princípio. Quando eles se ensinam na universidade, eles vão falar que a evolução não é como você aprendeu na escola, não é sempre... A evolução nem sempre implica em progresso e complexificação. No sentido, é verdade que os níveis mais elevados são os mais valiosos, pelo menos porque para atingir esses níveis mais elevados, para atingir esses níveis é necessário que você passe por todos os níveis que estão abaixo deles. Então, você não pode chegar a uma sociedade humana complexa antes de ter passado mentes e o estado de desenvolvimento das mentes e dos seres vivos, etc. Então, isso foi formalizado pelo Charles Bennett, que é um cientista que estuda algoritmos, teoria de informação, e ele fala sobre lógica. Então, a ideia é de que à medida que você progride por esses caminhos em direção aos níveis mais elevados, você tem um aprofundamento porque eles implicam coisas de todos os níveis anteriores. Eu discuti essa ideia nesse artigo aqui da conferência da ISCO no Reino Unido, comparando isso com a ideia de que a informação é valor. Então, nós podemos dizer que a informação é valor, mas algumas formas de informação têm valor maior do que outras por causa dessa ideia. Não quero gastar tempo demais aqui. nós podemos considerar os níveis do ponto de vista da informação, como nós fizemos com Ricardo Ridi nesse artigo aqui, considerando várias teorias que discutem informação e comparando elas com a teoria de níveis. Também, uma outra distinção é a de que entre estrata e níveis. Então, o Hartman diz que os estrata básicos são matéria, vida, mente e espírito e depois que é cultura e ele chama isso de estrata. cada extrato pode ser subdividido em camadas. Então, a matéria pode ser dividida entre átomos, moléculas e daí por diante. Então, Hartman diz que a relação entre os átomos e as moléculas ou entre as moléculas e os corpos é uma relação material. material. Porque você tem uma sobreformação, ele usa uma palavra alemão que ele traduziu aqui. Então, as moléculas são feitas de átomos no sentido material. Os átomos são pedaços das moléculas, pedaços de composição das moléculas. Mas você não pode dizer isso, não pode ter essa ideia a respeito das relações entre os strata. Então, você não pode dizer que a mente é feita de corpo, que é o strata inferior. A mente está acima, mas ela não é feita de corpos. Ou que o espírito não é feito de mente. Ele é um tipo de relação diferente entre os strata. E essa relação, o Hartman usa um termo alemão que ele está chamando de overbuilding que ele traduziu. o Hartman foca nesse estratos espiritual, que é o cultural, e eu gostaria de distinguir mentefatos, sociofatos e artefatos. Isso é algo que eu discuto nesse artigo aqui separado, mas isso está ligado à ideia de níveis. Então, é como se houvesse um nível que falta na teoria dos sistemas de conhecimento. Então, esse é o esquema de Hartman. Nós temos os quatro stratas principais, matéria, vida, psique e espírito. E o espírito pode ser analisado como espírito pessoal, que é a cultura de um indivíduo, de uma pessoa ou de um indivíduo. Você pode ter o espírito objetivo, que é a cultura compartilhada pelos membros de uma sociedade, a cultura transmitida por meio da língua, por exemplo, e o espírito objetivado, que é a cultura registrada em suportes materiais, por exemplo, livros ou outros produtos da atividade humana. mas tudo isso é espírito e essas coisas não são subníveis, elas são um tipo de facetas, nós poderíamos dizer, do estrata, do espírito. E isso pode ser novamente aplicado à ciência da informação. Por exemplo, nós podemos pensar na ontologia de trabalhos no sentido de produto do intelecto humano. Então, nós podemos aplicar a teoria de níveis a essa ontologia dos trabalhos, como nesse artigo aqui apresentado na conferência de dois anos atrás. Então, finalmente, vamos pensar a respeito dessa relação do overbuilding, essa relação entre, por exemplo, o corpo e a mente, que é também chamada de emergência forte por outros filósofos. Então, isso normalmente é, essa relação é considerada muito misteriosa. Como a mente pode emergir a partir do corpo, isso é um mistério na filosofia. mas talvez considerando os níveis de uma maneira informacional, isso nos possa dar algumas ideias. Essa emergência pode ser de uma natureza informacional. Então, eu encontrei essa ideia num artigo de François Jacob, que ganhou um prêmio Nobel de medicina, ele é um biólogo, geneticista, mas ele também pratica a filosofia da biologia e ele diz que os pontos de quebra na evolução correspondem à formação dos sistemas de memória. Então, quando a vida surge, um novo sistema de memória surge, que são os genes. e também quando a mente surge, um novo sistema de memória surge, que é o cérebro, o sistema nervoso e por assim e assim por diante. Então, ele considera que essas relações de emergência, ele olha isso pela lente da teoria de informação. E você tem um artigo em italiano aqui nesse link eu vou provavelmente desenvolver essa ideia. Então, esse artigo está em preparação ainda, eu vou escrever em inglês provavelmente, mas ele não está terminado ainda. Então, a informação é considerada também como um nível básico por alguns filósofos mais recentes como John Wheeler. que criou o slogan Eat from Bit, quer dizer, a matéria, a substância, o It, né, que se desenvolveu a partir do Bit, que é a ideia de Bit de informação. Então, a informação não apenas no sentido de biblioteca, mas a informação como uma entidade física básica. então nós podemos encontrar isso também na ontologia de Hartmann, porque antes da existência real ser dividida em extrato, Hartmann fala sobre a existência ideal, o ser ideal, que basicamente envolve questões lógicas e matemáticas. Então, isso poderia ser equalizado a ideia de informação de alguma forma. Então, como você pode ver, essas aqui são termos do Hartmann, é um trabalho duro para o tradutor, infelizmente, mas a ideia básica é a mesma, que você tem uma série de níveis. Então, talvez a informação seja o link entre os níveis diferentes. Então, esse link pode ser chamado de isomorfismo. Então, as coisas não são feitas de outras coisas. A mente não é feita de corpo, o corpo não é simplesmente feito de matéria, mas existe uma relação de modelamento. Então, eu encontrei essa ideia num exemplo de Conrad Lorenz. Então, a ideia de que a forma do peixe pode ser vista como um modelo que revela as propriedades da água, porque a dinâmica dos fluidos explicita certos princípios e os peixes evoluíram de forma tal que a se adaptar a esses princípios de dinâmica dos fluidos. Então, nós podemos ver que o peixe é um modelo das propriedades da água. E, seguindo o mesmo princípio, nós podemos dizer que a mente é um modelo para o seu ambiente, isso é mais fácil de entender, nós podemos dizer que a língua é um modelo para o conteúdo da sua mente, também é uma ideia clara, nós podemos dizer que documentos são um modelo de língua, de língua escrita e assim por diante. Então, a informação tem um papel central aqui. Então, vamos concluir aqui com algumas considerações gerais. Nós vimos que a ideia dos níveis é uma ideia bem antiga. Considerando que lá vem desde os filósofos gregos e da Idade Média, de fato, e também na história da organização do conhecimento. Então, essa conferência é a respeito da história da organização do conhecimento, mas ao mesmo tempo eu sugiro que os níveis ainda são um modelo produtivo. Nós podemos tirar novas ideias da ideia de níveis ainda. Especialmente em conexão com informação, como nós vimos no último slide. Eu pulei o segundo ponto, desculpa, de que os níveis não são uma ideia exclusiva de uma visão filosófica. Então, você tem pensadores materialistas, você tem pensadores espiritualistas que estão discutindo essa mesma ideia de níveis. Então, os níveis, eles são... Você tem níveis nas ciências humanas, você tem níveis nas humanidades, você tem níveis de conhecimento e assim por diante. Então, a ideia pode ser aplicada bem amplamente. E uma conclusão mais geral aqui é de que as ideias metafísicas, como, por exemplo, a ideia de níveis, de realidade, elas têm muito a ver com a organização do conhecimento. Então, os sistemas de organização do conhecimento que nós usamos, eles não são apenas uma ferramenta prática, são, em última análise, baseados em ideias filosóficas. E isso é interessante de se considerar, de se considerar essas conexões. Ok, então, isso é tudo por hoje. Esses são os meus contatos. Eu estou no Twitter, normalmente, tweetando sobre a organização do conhecimento. as pessoas podem me escrever se elas estiverem interessadas em discutir detalhes de tudo isso ou até mesmo se elas estiverem interessadas em colaborar com a classificação, com o projeto de classificação de níveis integrativos. Nós temos um participante que fala português também, então, não se preocupem em nos contactar se você estiver interessado nesses tópicos. perguntas. Obrigado, doutor Claudinho foi interessante, eles estão agradecendo pela sua palestra. Acho que nós já temos uma pergunta aqui, só um momento, deixa eu ver. a série de níveis integrativos pode colaborar para o desenvolvimento de sistemas de organização do conhecimento que tentam representar a realidade de maneira interdisciplinar. Sim, eu não mencionei esse lado da interdisciplinaridade, mas na verdade o CRG considerava os níveis, estudou níveis porque eles queriam abandonar as disciplinas. Se você tem as disciplinas, você lista as disciplinas baseado na tradição, você tem filosofia, matemática, ok? Mas se você não quer as disciplinas, você precisa de algum outro princípio. Então, eles descobriram que os níveis são uma forma interessante de identificar classes. E nós estamos fazendo exatamente isso no projeto de classificação de níveis integrativos. Nós estamos tentando identificar classes de fenômenos. Fenômenos é a palavra que nós normalmente usamos. como a ideia de níveis poderia ter uma aderência em relação a categorias e facetas? Essa é uma questão, uma resposta um pouco longa, mas eu quero dizer, a resposta é longa. Você poderia dizer que eles são ortogonais, então os níveis são uma série de classes principais, por exemplo, e nessa direção, na vertical, você teria as facetas. Então, basicamente é isso. Você apresentou o ICC da Dauberg, onde a classificação de níveis integrativos tem uma abordagem diferente da de Dauberg. Parcialmente, sim, a classificação de níveis integrativos não tem disciplinas, como eu já disse. E Dauberg diz, eu conversei com o Dauberg sobre isso, porque eu acho que o ICC ainda tem uma lista de campos de conhecimento, então isso ainda é um tipo de disciplina e ela chama por outro nome, mas a divisão do sistema ainda é de disciplinas, física, química e assim por diante, então essas são disciplinas. Ela diz que não, elas não são exatamente disciplinas, mas de qualquer forma, sim, eu diria que o ICC e o LC estão baseados em princípios diferentes. onde mais de uma comunidade interage. Ah, acho que isso é só uma segunda parte da primeira questão que ela já tinha mandado. Encontrei aqui onde mais de uma comunidade interage a partir das mesmas Ah, está na tela a pergunta. Talvez as comunidades estejam conectadas utilizando interdisciplinar, as disciplinas são como comunidades, não é fácil de falar sobre comunidades. Temos mais perguntas? Sim. Obrigado, professor Cláudio Niolli. Se a informação é o nível básico, o que são os dados? Considerando que a informação é o resultado da adição de dados e contexto. talvez a informação seja um nível básico, mas essa informação que é o nível básico não é a mesma coisa que a informação no sentido de ciência da informação ou informação na física. Então, sim, alguns dizem que os dados são algo básico também, então, você poderia definir os dados como algo diferente, mas é claro que não os dados em termos de computadores, de computação ou de dados ou de livros. sobre as estruturas ópticas de Dauberg, você considera que ela é baseada em um realismo crítico? eu não sou um expert em realismo crítico, Popper, não sei se Dauberg menciona isso, mas ela não vai muito longe nesse sentido, nós deveríamos começar a pensar isso. Obrigado pela palestra, considerando a variedade e complexidade de entidades que existem na natureza, que tipo de desafios podemos esperar quando construindo uma proposta de níveis de realidade? é claro que tentar criar um esquema geral de fenômenos é uma coisa muito complexa, então você começa com algum rascunho e é claro que você começa com o que já existe, então certamente é um desafio e é uma coisa que nunca termina, você cria um modelo muito genérico e é claro que a natureza é muito complexa, então você vai trabalhando por aproximações. Vamos ver se nós temos outra pergunta. Parabéns. A professora Gersina está cumprimentando o senhor. então professor Inholi obrigado novamente foi ótimo estar com o senhor aqui hoje nós gostaríamos de agradecer todas as pessoas que estão assistindo pela participação e os organizadores do CEMOC pelo convite para que eu moderasse essa conferência e em último lugar eu gostaria de novamente agradecer o nosso palestrante convidado doutor Inholi e agora se o senhor quiser fazer algum comentário final eu acho que a minha conferência já foi um pouco longa mas sim foi um prazer encontrar vocês ou vocês foram um público tão interessado obrigado novamente professor e agora eu vou passar a palavra aos organizadores do evento Tatiana e Gustavo obrigado novamente e aí tchau tchau